Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça, então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo pra ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão, essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada pessoal em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história, ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia com 71 anos de idade ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada, então pra mim, pra minha sócia e pra todas as pessoas foi uma surpresa, como foi pra você também. Tudo bem?